Olá, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, a Prefeitura de Ouro Preto estará sob o comando de Júlio Pimenta. O candidato do PMDB foi eleito no dia 2 de outubro com 47,29% dos votos, o que significa que 20.770 eleitores escolheram a coligação frente em defesa de Ouro Preto para governar a cidade pelos próximos quatro anos. E a gente recebe hoje aqui no estúdio o novo prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta. Parabéns, Júlio, pela vitória e obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, olá a todos, um prazer estar aqui mais uma vez. Júlio, mesmo tendo recebido voto de mais de 20 mil eleitores, uma boa parcela da população não votou no senhor. Para o senhor, qual foi o recado deixado pelas urnas? E outra, qual é o recado que o senhor tem a dar para quem não votou no senhor? Primeiro que a maioria preferiu a nossa opção porque viu que nós fizemos um programa de governo bem elaborado, pé no chão, de forma participativa. E todos queriam uma mudança, mas uma mudança com responsabilidade. Então nós tivemos aí a maioria dos votos. Aqueles que não votaram ou escolheram uma outra opção ou muitos que deixaram de votar, houve uma grande abstenção. Na eleição de 2012 foi em torno de 8 mil e nessa eleição foi em torno de 9 mil. A gente espera que essas pessoas participem mais. O voto é um exercício importante de cidadania e é uma forma que nós temos de escolher nossos representantes. Então há uma descrença muito grande com motivos óbvios com relação a questões políticas, por maus exemplos que a gente fica vendo inclusive no cenário federal, mas é importante que as pessoas participem, exerçam sua cidadania, escolhem bons representantes ou se candidatem para que possamos mudar para melhor com democracia, com respeito como foi feito. Então esperamos que nas próximas eleições esse povo participe mais. Sim, Júlio. Dos 15 vereadores eleitos, 9 são da sua base aliada, ou seja, o senhor vai ter uma certa facilidade nesse relacionamento com a Câmara. O que o senhor pretende aprovar de imediato? Como o senhor pretende levar essa relação? Eu vou ter uma facilidade muito grande porque eu fui vereador por dois mandatos. Eu fui eleito em primeira vez em 2004 e depois em 2008 e tive a honra também de presidir a Câmara Municipal por dois anos. Inclusive nós fizemos a Câmara Itinerante, percorremos os distritos com o projeto que nós idealizamos na época e que continua até hoje. E com isso a gente conhece as aspirações, conhecemos o funcionamento da Câmara, sabemos que os vereadores são importantes na questão dos projetos, da legislação, na fiscalização do município e pretendemos ter uma relação de harmonia, como manda a Constituição, de respeito e claro também de parceria. Elegemos nove dos 15 representantes e esperamos aí que tenhamos aí dois terços da Câmara apoiando os projetos do governo. O projeto não é só do Júlio Pimenta, do Tico. O projeto é um programa realizado por várias pessoas que querem o bem da nossa comunidade. Então esperamos aí que os vereadores, que mesmo aqueles que não estavam na nossa base, que vão aderir aí ao projeto que é para o bem de todos. Sim, Júlio. Você vai pegar uma prefeitura com um orçamento reduzido. Minas Gerais é o estado com o maior índice de desemprego no país esse ano. Tem a crise da mineração e as atividades da Samarco paradas em Mariana afetam também Ouro Preto. Como que você pretende driblar essa realidade que o país passa hoje? É um desafio muito grande. Nós enfrentaremos muitas dificuldades, não tenha dúvida. Primeiro porque o orçamento que nós vamos administrar em 2017 foi elaborado por essa administração e não foi bem elaborado. Não houve audiências públicas onde gostaria, o plano plurianual não foi feito de forma participativa. A Câmara aprovou um projeto, mas a gente vê que ele falta metas, falta políticas sociais, falta presença da participação do povo na administração e com isso nós herdamos um orçamento que nós não acreditamos que seja o melhor para Ouro Preto. Mas temos que trabalhar com ele. O prefeito pode remanejar até 20% desse orçamento para uma rubrica ou para outra e, se for o caso, teríamos que recorrer à Câmara para alguma mudança mais significativa. Com relação à estrutura administrativa, nós pretendemos racionalizar as despesas, desburocratizar a administração, priorizar as metas. Teremos que trabalhar de forma bem participativa, plantar o orçamento participativo e priorizar as ações. Claro, priorizando a saúde, a educação, que são nossas metas. Nós fizemos um plano de governo bem elaborado, bem pé no chão, com ações concretas. Primeiro, de resgate, de renovação, de reconstrução daquilo existente. Nós não temos no nosso plano nada mirabolante, nada faraônico. Pelo contrário, há uma preocupação grande com coisas básicas do dia a dia, desde a manutenção da cidade, com manutenção dos postos de saúde, com manutenção das escolas, não só a questão física, mas também a questão pedagógica, a questão da valorização do servidor público, coisas que bastam muita vontade política e muito desejo de fazer e presença. Então, provavelmente, você vai ter que mexer já nesse orçamento de imediato, é isso? Provavelmente, nós vamos ter que priorizar as ações que o orçamento não está bem claro com relação a isso, porque ele não tem metas definidas. Quais ações? Por exemplo, na educação, não tem a rubrica para reformas das escolas que mais necessitam. Tem uma verba destinada para a educação, mas de forma genérica, manutenção dos próprios municipais, são as escolas. Mas nós queremos que identifique quais são, quais que necessitam de maior urgência na sua estrutura física. Então, essas coisas no orçamento não são claras, são muito genéricas. Então, precisa de uma atenção voltada para que possamos priorizar com a participação de todos. Sim, Júlio. Além dessa revisão no orçamento, quais são as medidas que precisarão ser tomadas de imediato, assim que você assumir a prefeitura? Uma delas, por exemplo, nós queremos acabar com uma intervenção judicial que temos no nosso hospital. O único hospital de Ouro Preto é a Santa Casa de Misericórdia. Lá tem uma intervenção judicial já vai fazer dois anos. Então, nós queremos apaziguar isso, fazer uma administração compartilhada. A Irmandade de Santana, que foi retirada da administração, a prefeitura e a universidade. Uma administração compartilhada tripartite e devolver o hospital para o povo, inclusive com os convênios com o FOP, nos cursos de medicina, ciências biológicas, farmácia e outros, ciências da computação, que vão precisar muito, para que possamos apaziguar isso. Então, é uma das nossas metas já de início. Outra delas é o cuidado com a cidade, a manutenção da cidade, desde a coleta, capina, varrição, o trânsito, um olhar voltado para a manutenção diária. E uma preocupação também é o nosso aterro sanitário, que virou um lixão. Hoje, todo o lixo de Ouro Preto vai para um lixão, porque não há nenhum controle, não atende as condicionantes da FEAM, dos órgãos ambientais. E, com isso, nós vamos ter que resgatar esse aterro sanitário. Pretendemos ainda, a médio prazo, instalar uma usina de reciclagem de lixo, a coleta seletiva, mas ainda a médio prazo, no primeiro momento, nós temos que equacionar de forma imediata a destinação do lixo. Inclusive, o lixo hospitalar tem que ser separado, vai para uma incinerização em Belo Horizonte. Então, isso tudo não tem sido feito com cuidado. E, claro, as escolas municipais, elas voltam em fevereiro. Então, nós teremos aí o mês de janeiro preparando para que elas voltem de forma plena, para que nenhuma criança fique fora da escola. E um desafio também grande, que é o carnaval, que já é em fevereiro. Então, nós teremos que também já preparar para que possamos ter uma bela festa aí, com segurança, com harmonia, que gere emprego e renda, inclusive para a cidade, que é uma das primeiras festas tradicionais aí do município. Então, o desafio é grande. Vamos preparar já na transição. Já oficializamos a administração, a transição, a nossa comissão. Isso está na lei orgânica do município. Já foi montada uma equipe de transição. Já foi montada a equipe de transição. Já oficializamos a prefeitura. Estávamos apenas aguardando a oficialização por parte da Justiça Eleitoral do resultado oficial, que foi feito ontem. E oficializamos a prefeitura. Esperamos que essa administração nomeie, aquela que nomeia, é uma comissão bipartite. Nós indicamos 11 membros e a prefeitura atual indica 11 membros também, para trabalhar conjuntamente, para que seja uma transição harmônica e que tenhamos acesso às informações, para que dia 1º de janeiro de 2017, já estamos sabedores da situação que vamos encontrar. E já alertamos aos prestadores de serviço, aqueles que prestam serviço ao município, que corram para receber, porque a prefeitura não está pagando. Não está pagando nem os atrasados e nem atualmente está pagando os prestadores de serviço. Isso é preocupante. Esperamos que o prefeito cumpra a lei de responsabilidade fiscal, mas, infelizmente, ele não vem respeitando as leis. E esperamos que, pelo menos, essa ele respeite, para que não deixe ainda uma situação pior ainda do que já está, que o município está abandonado, para o futuro governo. A transição está tranquila? Está sendo tranquila? Não, ainda não nomeou. Nós oficializamos, mas ele ainda não formalizou. Esperamos que ele faça isso rapidamente e que dê as informações. Já fizemos, inclusive, no pedido da formalização da comissão de transição, vários pedidos de informações dos contratos existentes, das obras que estão paralisadas, que não tem nenhuma obra em andamento, da situação financeira do município. Tudo isso, esperamos que ele nos dê acesso e responda aos questionamentos. Sim. Júlio, você falou dessa parceria com a UFOP para recuperar a Santa Casa. Em quais outras áreas a prefeitura pretende intensificar essa parceria com a UFOP e com o IFMG? Em várias áreas. Nós fizemos, estivemos aqui ainda na época da campanha, e falamos da elaboração do nosso plano de governo. Um dos temas inéditos foi a integração com a UFOP e com o IFMG. Nós fizemos um sábado, o dia todo, discutindo todos os projetos que tínhamos, inclusive com a presença do reitor, com outros pró-reitores, participaram conosco, professores, alunos, e fomos identificando vários projetos, em todos os cursos, em todas as áreas. Vou citar alguns, por exemplo. No curso de arquitetura, pretendemos montar arquitetura pública. Curso de engenharia e engenharia pública. O curso de medicina, o convênio com os pós-saúde, com o hospital, para que possamos ter os médicos residentes, a internação rural, o internato rural, que é o programa também dos médicos nos distritos. Então, o curso de ciência da computação, o curso de jornalismo, a nossa comunicação. Precisamos melhorar a comunicação da prefeitura de forma de prestação de serviço. Não é fazer propaganda para o município da fazenda, é dar transparência e informação para que as pessoas tenham acesso e dêem ideias, dêem contribuições. Vamos montar a nossa ouvidoria municipal. Os outros cursos, o curso de farmácia tem um programa que se chama LAPAC, que é análise laboratoriais. Agora tem o curso de ciências biológicas também. O curso de nutricionismo, queremos fazer uma alimentação balanceada nas escolas, a fomentar a agricultura familiar nos distritos. Então, é um potencial muito grande. O curso de geologia, temos aqui o IGEL, que monitora as encostas. Temos um problema grande, de ouro preto, com as áreas de risco. Então, assim, a gama infinita de realizações podemos fazer. Curso de música, de artes cênicas, tudo isso integrar. Sonhamos ainda com atividades extracurriculares nas escolas, e no município como um todo, fomentar o nosso festival de inverno, fomentar o nosso calendário de eventos, o turismo, o curso de turismo vai ser importante, que é uma das nossas matrizes econômicas, o curso de educação física. Então, assim, a gama de atividades serão imensas e vamos fazer isso de forma efetiva, como nunca foi feito em ouro preto. Eu sou ex-aluno da universidade, meu pai é fundador de república, minha mãe fez 54 anos formada em farmácia, a minha irmã é diretora do Instituto de Filosofia. Então, eu conheço bem a universidade, temos orgulho da nossa UFOP, sou ex-aluno também do FMG, da Escola Técnica, e pretendemos, inclusive, voltar com o cursinho pré-humanista, que era um cursinho gratuito, agora tem o Enem, para que os alunos da rede municipal possam se preparar melhor para poder chegar à universidade e fazer com que os alunos, que é a comunidade de ouro preto, se sinta participando da universidade. Muitas vezes, eles acham muito distante a universidade, distante não por culpa dela, mas por acesso, por informações. Então, nós queremos mudar essa cultura e fazer essa integração de forma plena. Intensificar essa parceria que estava um pouco perdida, né, Júlio? Totalmente perdida nessa administração. Então, nesses quatro anos, não houve nenhuma integração. Mesmo com o interesse da UFOP, o reitor fez relatos lá de parcerias que poderiam ser feitas e que não estavam fazendo. Uma delas, por exemplo, o CUR de Medicina, por exemplo, ele pediu apenas salas nos postos de saúde para ter os médicos residentes. E a Prefeitura disponibilizou uma sala na UPA. Poderia ter disponibilizado nos postos de saúde, nos distritos. Antônio Pereira também é um distrito distante. O reitor falou, olha, os alunos podem ficar lá três dias, basta alugar uma casa para não ter problema de deslocamento. E a Prefeitura não teve interesse nenhum e acabou não ampliando o programa. O curso de Direito, por exemplo, a nossa Defessoria Jurídica, importante também. Nós queremos fomentar a questão da ação social. Temos aqui o curso de assistência social. Importante, inclusive, nesses programas, nos projetos sociais, queremos linkar com o governo estadual, o governo federal, os programas que temos, para que possamos atender bem as pessoas e poder vencer os obstáculos. Então, a universidade terá um papel fundamental na nossa administração. Sim, Júlio, os secretários já têm algum nome definido que você pode adiantar aqui para a gente? Ainda não. Nós estamos olhando o resultado das urnas, para ver os partidos que fazem parte da nossa coligação, mas sempre precisamos priorizar a questão técnica aliada à questão política. Então, pessoas competentes que moram em Ouro Preto, não precisamos trazer ninguém de fora, pessoas aqui competentes. Eu falo que pode ter nascido em qualquer parte do mundo, mas tem que morar em Ouro Preto. Então, nós vamos buscar, dentro dos quadros que nós temos, pessoas comprometidas, mas algumas delas nem necessariamente precisam estar afiliadas a algum partido político. O que nós queremos é pessoas comprometidas, competentes, com vontade política e com o espírito de servidão, de servir e poder dar uma contribuição para o município. Ok, Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Enfim, conseguimos marcar essa entrevista. Parabéns, mais uma vez, pela vitória. Sucesso na administração da cidade. Eu que agradeço e peço aos estudantes para participarem, para acompanharem, porque fazem parte da vida ativa da nossa comunidade e foram fundamentais nessa lei. São muitos estudantes que transferiram o título, participaram, votaram. Então, eu e o Tico também, o nosso vice-prefeito, agradecemos a todos pelo apoio e pedimos aí muita participação, orientação, para que possamos fazer um bom trabalho e errar menos. Somos humanos, não somos donos da verdade, não somos salvador da pátria, mas com a participação de todos, vamos errar menos e poder melhorar e poder ter orgulho de dizer que fizemos a nossa parte, contribuímos para o nosso município poder melhorar. Obrigado. Obrigado. E aí você pode assistir essa entrevista na íntegra do nosso canal na internet, no youtube.com.br www.cppalfop.com.br